O Novo Testamento se refere a Jesus como o filho do homem, 88 vezes. O que isso significa? A Bíblia não diz que Jesus era o filho de Deus? Então, como Jesus também poderia ser o filho do homem? O primeiro significado para o termo filho do homem é usado em referência à profecia de Daniel 7, versículos 13 e 14. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. O termo filho do homem é um título messiânico. Jesus é o único a quem foi dado o domínio, glória e o reino. Quando Jesus usou esse termo em referência a si mesmo, ele estava atribuindo a profecia do filho do homem a si mesmo. Os judeus daquela época, com certeza estariam bem familiarizados com o termo e a quem se referia. Ele estava proclamando ser o Messias. O segundo significado para o termo filho do homem é que Jesus realmente era um ser humano. Deus chamou o profeta Ezequiel de filho do homem 93 vezes. Deus estava simplesmente chamando Ezequiel de um ser humano. Um filho do homem é um homem. Jesus era 100% Deus. João capítulo 1, versículo 1. Mas ele também era um ser humano. João capítulo 1, versículo 14. 1 João capítulo 4, versículo 2 nos diz, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Sim, Jesus era o filho de Deus. Ele era Deus em sua essência. Sim, Jesus também era o filho do homem. Ele era um ser humano em sua essência. Em resumo, a frase filho do homem indica que Jesus é o Messias e que ele realmente era um ser humano. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo. Compartilhe nas redes sociais de sua preferência. Se você não é um inscrito aqui do canal GuardeiaFé, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e seja também um patrocinador do nosso canal. O link está na descrição desse vídeo.